E aí pessoal, que fragante, ó Temos aqui a margem do rio, aqui na Sapitinga Já na cidade Uma cobra Parece muito ser uma cainana É uma cobra que ela não só entra Mas, de qualquer forma, é perigoso, né? Ela veio na água e acabou Se alojando ali Tá bem próximo aqui das casas, aqui No bairro da Sapitinga E ela tá aí, ó É enorme, viu? Deve ter uns dois metros Cobra Cainana Muitas cobras, muitos animais Acabam descendo junto com a água E aí E aí E aí E aí